Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Às vésperas do carnaval, os aeroportos ficam mais movimentados. São mais de 10 milhões de viajantes brasileiros e outros 400 mil estrangeiros que aproveitam para curtir a folia. De olho nessa movimentação, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, realiza a operação aeroportos para garantir os direitos dos passageiros. A operação começa hoje e vai até o dia 18 de fevereiro. Cheque-in feito, documento e bilhete na mão. Tudo pronto para embarcar. E na mala? Muito protetor solar, né? Além das fantasias também e muito glitter, claro, para pular o carnaval. Conhecer os bloquinhos que eu ainda não conheço, né? Percebi que o carnaval de bloquinho tem ganhado muita repercussão, certo? E também rever a sapucaí. Mairon e Laís até despacharam uma mala só com as fantasias para curtir a festa e querem chegar direto na folia. A gente já vai chegar, deixar a mala no apartamento, descer para a praia e já vai direto para o bloquinho. Estamos até com Havaiane e Tênis para descer direto e começar hoje, só parar a segunda. E essa agitação toda não anima apenas os blocos de carnaval, as ruas da cidade. Também movimenta e muitos aeroportos. Aqui em Brasília, por exemplo, cerca de 250 mil pessoas devem passar por aqui neste carnaval. Para que não haja problema no deslocamento de ninguém, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aumentou a fiscalização nos aeroportos de Brasília, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. A agência vai observar se as companhias aéreas estão respeitando os direitos dos passageiros, como informar sobre cancelamentos e atrasos nos voos. A gente vai cobrar das empresas aéreas que informe para o passageiro qualquer motivo de atraso, cancelamento ou problema nos voos do passageiro. Os passageiros também têm que ficar atentos. A dica é ler as regras de cada empresa sobre as bagagens. Chegamos duas horas antes para poder despachar, não enfrentamos fila e agora a gente está tranquilo para poder embarcar. Eu quero brincar com meus primos, com minhas primas, jogar futebol, mergulhar. Para qualquer reclamação, o passageiro deve procurar a empresa aérea em primeiro lugar. Caso não resolva, deve então procurar a ANAC por telefone ou internet ou ainda fazer uma queixa na página consumidor.gov.br. Os ministros da Justiça, Torquato Jardim, da Defesa, Raul Jugma e Sérgio Etigoen, do Gabinete de Segurança Institucional, estão em Roraima para avaliar e discutir alternativas à situação dos imigrantes venezuelanos em cidades do Estado, principalmente em Boa Vista. O ministro da Defesa falou sobre esse trabalho. É uma situação difícil, é uma situação em que você tem que equilibrar a questão humanitária. Eles não estão aqui ou vieram para cá porque queriam, porque quiserem, ou porque desejassem. Eles saíram por fome, saíram por falta de medicamento, saíram por conta da crise que está acontecendo lá. Mas, ao mesmo tempo, sobrecarga e muito o Estado e a cidade. E nós estamos aqui para procurar ajudar a resolver essa questão. O Índice Nacional da Construção Civil, do IBGE, registrou elevação de 0,27% em janeiro. Os números foram divulgados hoje pela IBGE. A alta acumulada em 12 meses chegou a 3,71% em janeiro. O Brasil ocupa o 13º lugar na produção científica mundial. Para aproximar cientistas e empresas, simplificar a importação de equipamentos e garantir segurança jurídica ao setor, foi anunciado o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação. E quem explica é a repórter Luana Karen. Menos burocracia para pesquisar e inovar. O decreto que regulamenta o marco legal da ciência e tecnologia deve estreitar a relação entre atividades científicas e o setor privado e alavancar a pesquisa no país. Melhorar a relação, tornar mais transparente, dar amparo para que não haja nenhuma dúvida em relação à legalidade dessa relação, trazendo mais segurança para o pesquisador, mais segurança para o agente público e com isso dando condições para o Brasil avançar. O decreto simplifica a realização de convênios para pesquisas feitas em instituições públicas, permite o maior compartilhamento de recursos entre os setores público e privado e facilita os procedimentos de importação de bens e insumos para a pesquisa. A gente compete internacionalmente com outros países que têm muito mais facilidade, os trâmites burocráticos são muito mais simples, o pesquisador brasileiro fica profundamente prejudicado com tudo isso. Então são atrasos, são um gasto de tempo imenso com atividades que não são o fazer científico propriamente. Então esse é um ponto essencial que isso pode ajudar. O pesquisador também sai ganhando com a regulamentação do marco legal da ciência e tecnologia ao ter mais liberdade para trabalhar em projetos de inovação tecnológica e também participar dos ganhos obtidos com a pesquisa. E a maioria de quem está produzindo ciência na universidade pública é o que nós chamamos de dedicação exclusiva, tempo integral, com essa nova regulamentação, com o marco legal, a constituição, a lei e agora a regulamentação, também o pesquisador pode contribuir para que a inovação chegue na ponta. A ciência brasileira ocupa a 13ª posição em produção científica no mundo. Para o presidente da Embrapa, a regulamentação vai fazer com que esse conhecimento se transforme em inovação. Essa integração público-privada é fundamental para que o país reforce a sua presença e o seu protagonismo no mundo da inovação. E esse é o grande ganho. Mais incentivo à ciência significa também uma vida melhor para os brasileiros. Essa é a área que vai trazer saúde, conhecimento e oportunidade para todos os estados e para todo o Brasil. Proporcionar o diálogo sobre o uso consciente da água com palestras, exposições e apresentações artísticas. Esses são alguns dos objetivos da Vila Cidadã, um espaço que vai ficar dentro da 8ª edição do Fórum Mundial da Água, que acontece de 18 a 23 de março em Brasília. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. Janaína, desde pequena, se interessa por temas como sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Em casa, a família adota medidas para economia de energia elétrica e água. Quando a jornalista soube que qualquer pessoa poderia participar do Fórum Mundial da Água, ela logo se interessou. O interesse pela água, por cuidar da água, veio de uma influência familiar, desde a minha infância, né? Já que a gente tinha políticas internas de não ter banhos demorados, de sempre reservar a água. Pessoas como a Janaína vão poder participar da Vila Cidadã, um evento que acontece dentro do Fórum Mundial da Água, nesse espaço aqui de 10 mil metros quadrados na área externa do Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A vila deve receber 5 mil pessoas por dia e vai ter cinema, exposições e um espaço para troca de ideias e experiências. As inscrições são gratuitas e qualquer pessoa pode participar. A cultura da água, do não desperdício, do uso racional, ela tem que ser ampliada, as pessoas têm que se qualificar para isso. Então, nós estamos criando um espaço onde as pessoas vão poder, através de uma porção de atividades, ter essa percepção. A Janaína já fez a inscrição e garante que o que aprender no evento vai levar para dentro de casa e para os locais onde frequenta. Meu principal interesse no Fórum é ter esse embasamento teórico para poder argumentar com as pessoas ao meu redor para economizar em água. Mais de 400 pessoas já se inscreveram para participar da Vila Cidadã. Quem se interessar, basta acessar a página do Fórum e preencher a inscrição. O endereço está aí no seu vídeo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E nós ficamos por aqui.